O dia foi de limpeza no Parque Municipal Lara Guimarães, em Trindade. A sujeira presa nas grades era retirada por funcionários da prefeitura. O volume da água dos lagos também já havia voltado ao normal. Deu até para a moradora do lugar, uma capivara adulta, tirar um cochilo na pequena ilha que antes estava encoberta pela água. Esse vídeo mostra como ficou uma rua que passa ao lado do parque durante o temporal que caiu na cidade na noite de quinta-feira. O motorista, que fez a gravação, desistiu de passar pelo lugar. Nem vi a rua de jeito. Aí, que loucura! O seu aguimar é vizinho do parque e conta que sempre que chove forte, o lugar sofre com os alagamentos. Tem que ter chuva forte ali lá de cima, né? Esse setor todinho, deságua todinha, água escola todinha aqui, onde faz o seu alagamento aqui. Quem mora perto já sabe. É, já sabe já, fica de alerta, né? A chuva forte caiu por volta das sete horas da noite dessa quinta-feira, aqui em Trindade, causou transtornos e também estragos no setor Monte Sinai. Aqui, olha só, parte do asfalto foi levado por causa da forte correnteza na rua João Luiz de Souza. Logo, ali abaixo, um buraco ainda maior se abriu. Segundo moradores, as manilhas não suportaram a quantidade, o volume de água. Por sorte, ninguém passava pelo local na hora e ninguém se feriu. Nesse momento, funcionários da prefeitura trabalham para conter essa erosão. Eu acho que como foi muita água, né? Então, acho que a manilha não suportou a vazante da água, né? Então, acho que por isso que esbarrancou. Esse vídeo, gravado como alerta por um morador, mostra como a pista ficou na hora da chuva. Tem que desabou aqui essa pista que está bem perigosa, hein? Tem que estar feio. A rua passa sobre um córrego e conta com manilhas. E segundo o secretário municipal de infraestrutura, Wesley Cabeção, não suportaram o volume de água. O secretário, que esteve na obra na manhã desta sexta-feira, não quis gravar a entrevista, mas falou que todo o esforço está sendo feito para liberar a pista o quanto antes. O meu Deus, o Cabeção, e o Cabeçãoاضica, Vamos lá.